Rostinho de bailarina O sonho dos pais de Natália Balé? Que nada! A menina tratou logo de mudar essa conversa Eu coloquei a Natália pra fazer balé no Veiga Vale Que é uma escola que tem logo aqui perto E vinha jogar bola quando eu pegava ela Então ela me viu jogando bola e viu o pessoal treinando Então ela falou assim, papai eu quero fazer essa luta aí Foi, eu fiz uma semana de balé Aí eu não gostei muito de balé Quando meu pai veio jogar bola Eu vi o pessoal treinando taekwondo e me interessei Nós colocamos ela pra fazer o taekwondo E logo o mestre Euripides, que é o mestre dela Viu que ela poderia ser uma atleta de ponta A partir do momento que ela participou das primeiras competições Que a gente percebe que a atleta tem condições de De ter futuro, né? A partir daí que eu conversei Conversando com o pai, com a mãe A gente começa a investir nela Pra competição Mestre Euripides estava certo Natália já é tricampeã estadual Venceu dois brasileiros E é primeira colocada no ranking em sua categoria A menina sonha alto Meu sonho, primeiramente, agora é entrar na seleção Para esse campeonato que eu estou em Aracaju E em seguida é representar o Brasil nas Olimpíadas de 2016 Conquistar uma vaga para a seleção brasileira No próximo dia 28 É o primeiro passo para as Olimpíadas Tomara que seja abençoada a nossa bailarina do Taekwondo Se Deus quiser Até a próxima